Tá esperando o Jonathan, mano? Caraca, velho. Segura aqui. Tamo de boa já. O que vai fazer, velho? Ele vai ficar pendurado ali, ó. Vai ficar pendurado ali na ponta da pedra, mano. Na moral, que isso, velho. O cara é muito sano. Tamo subindo aqui em direção a caverna, velho. E... Mano, meu tênis tá escorregando muito na pedra, velho. É, por causa da alheia. Oh! Parcou! Cadê ele? Aqui é a caverna? Não. Só mais. Aí. Acho que eu achei. Olha isso aqui, galera. Olha a caverna, mano. Caraca, velho. É funda, tá, mano? Isso aí é gigante. Gigantesco. Essa caverna aqui, mano. Pô, ninguém consegue explorar ela por completo. Porque falta coragem. Você vai até um limite ali, ó. Que fica imprensado. É, eu fui rastejando. Eu entrei uns 200 metros rastejando. E fiquei travado lá, mano. É empenho, mano. É empenho demais. É perigoso e, cara... Qualquer merda acontecer aqui, ninguém tira mais nada aqui, cara. Não, até o bombeiro chegar aqui já é. Na verdade, nem podemos ficar pensando nessas merdas, né? É. Não um psicológico buga. Mas, cara, o cara que tem caustrofobia, se entrar aqui morre só de... Só de pensar. Só pela força da mente. Vamos embora, então? Bateu. Será que tá forte essa porra aqui? Parece que tá tão fraquinho, né? Ah, não. Tá fraco. Bota mais vezes, tá no máximo, tá no máximo. Deixa essa aí. Ah, essa aqui tá boa. Só vai que, né? Só vai que dá um bug no sistema lá. Vamos descer. Vem, 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 vem. Aí o cara não sai mais, velho. Eita, porra. Tira. Nossa. Aí, galera, é muito sinto, velho. Aí, olha só. Se você não gosta de flor, pode matar alguma coisinha. Isso aqui parece uma cumba, velho. É, eu e você. Pode matar alguma coisa aí. Olha isso, cara. Tem uma roupa aqui. Mano, olha isso aqui, velho. Que foda. Muito melhor, mano. Da hora, mano. Da hora, mano. Mano, assustador. Tem várias tours. Caraca, tem um tour aqui. Esses tours vão muito longe. Você não tem ação. Olha isso só. Olha isso, galera. Aí, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui, velho. Ó. Tem uns bagulho aqui, velho, escrito na roupa. Tem uns bagulho aqui escrito, tá ligado? Na parede da caverna, mano. O Ninja e o Jonathan tá lá. E, mano. Olha onde a gente vai entrar, velho. A gente vai sair, mano. Rastejando por dentro desse túnel aqui, velho. Na moral. Sensão, velho. Eu vou forte, então. Bora, bora. Caraca, velho. Estamos aqui dentro do túnel já, galera. Estamos aqui dentro do túnel. Olha, aqui é a parte alta, tá? Dá pra ver que dá pra ficar crocado. É. Mas a cabeça quase bate. A parte baixa, mano, é rastejando, velho. Você não... Calma aí. Tem mais coisa aqui. Ó. Nossa, mano. Que lindo. Caraca. Tá muito fechado o túnel. Não, mas tá de boa, né? De boa? Sim, mano. Mas é normal isso aí. Dá pra entender, né, mano? Que o bagulho é... Parece que o cara não vai conseguir passar, mas é de boa. Caraca, aqui tem que ser rastejando, mano. Não, é de frente, mano. De frente. Já é. É bem foda, mano. Tu vai ter que usar uma técnica ali diferenciada. Mas vai conseguir. Ah, caraca, mano. Tô todo fodido aqui de areia. Tô com uma boa. Caraca, mano. Não tem como passar daí, velho? Não, tem sim, mano. A caverna das buchas é lá na frente. Caraca, velho. Tô quase sem oxigênio já, mano. Bora no 4x4 agora. Caraca, mano. Pô, velho. Tá no 4x4 já, caralho. Qualquer coisa eu dou um berro, vocês puxam meu pé aí. Meu pé é um bom, viado. Tem que ser rastejando. Tem que ser rastejando. Tem que ser rastejando, velho. Olha só isso aqui, velho. Não dá. É absurdo. Olha pra frente. Caraca, mano. Muito estreito, mano. É estreito, né, mano? Mano, demais, velho. Ei, não para muito no meio, velho. Senão já dá aquele BO lá, sabe? Eu tô só parando pra respirar um pouco. Tá pesado o ar aqui dentro. Tá tranquilo, meu parceiro. Mano, meu oxigênio tá pouco, tá ligado? Já vai tenteando. Tem que ir nas manhas. Tem que ir nas manhas. Porque ele me trouxe um litro com ar. Que isso, mano? Ai, mano, acho que eu vou voltar, velho. Pera aí. Não sei não, sim, caô, velho. Caralho. Tem que ir pra subir? Tenho. Ah, tem nada, velho. Vai, mano. Mas tem cano. Caralho, velho. Ei, olha aqui. Não desespero. O negócio é o seguinte. Tem um lugar mais aberto, mais pra lá? Sim. Então, é que assim, ó. Essa caverna, ela só entra rastejando de frente. Então, a gente tem que ir até o mais aberto, pra dar a volta, pra de pé dar a volta. Mas tá muito longe? Ah, pera aí. Mais uns seis metros. Quanto? Sim. Sim? Sim. Ah, partiu. Vem embora, não para, mano. Tem parada aí, trava. Ah, tá perto já, né? Mais ou menos. Vai lá, vai lá. Vai com tudo. Ah, tá aqui, tá aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vai, vai. Oh, tem coisa aqui, mano. O quê? Tem uma parada aqui. Fala. Não sei, não consigo ver o quê. Caraca, mano. Tô, mano. Tô com muito medo, velho. Porque isso aqui é muito estreito, velho. Tipo, pouco ar, tá ligado? Pouco ar, é. É por isso que não dá pra ficar muito tempo na caverna. Mano, muito sofrimento isso aqui, velho. Vocês não tem noção, velho. Mano, se não fosse a galera aqui, eu ia desistir, ia voltar. Vem cá ver, bruxaria. Pera aí, antes de olhar, não olha pra cima ainda. Hum? Tu já assistiu o filme A Bruxa de Blair? Não. Então tu não vai entender meio a referência, mas... Ó. Caralho, mano. Isso aqui é da Bruxa de Blair. Olha aí. Mano, me arrepiei quando vi isso, na moral, sério, velho. E olha os riscos em cima. As paradas. Caraca, velho. Mano, que lugar louco, velho. Bora sair daqui. Mano, vamos sair daqui. Vamos sair daqui? Vamos sair daqui logo, velho. Na moral. Tá agoniado? Tô com muito medo, velho. Dá pra ir mais pra frente, né? Olha tudo. Caraca, velho. Olha a última linha. Que isso, velho. Pode ir até?